O que é o ver para Edgar Morin? E a relação com o conhecimento. E em seguida, no outro vídeo, a questão do problema da informação e do conhecimento. E a produção disso em relação às palavras mestras e a necessidade de palavras menores. Então a minha exposição, como eu adiantei para vocês, ela se dará em três momentos. Então o que é ver para Edgar Morin? Em primeiro lugar, Edgar Morin vai na etimologia da palavra para dizer que ver advém de vaide. Quer dizer, ver é olhar para tomar conhecimento e para ter conhecimento. Então, a primeira chave, digamos, reflexiva sobre a questão do ver, é esta raiz etimológica que ver é olhar para tomar conhecimento e para ter conhecimento. É importante dizer que olhar e ver tem uma distinção. O olhar é o ato, digamos assim, pela qual a visão se realiza. E relembrando a qual é a função e a visão e, obviamente, que os instrumentos são os olhos. Então, essa é a primeira questão, é a relação entre ver e conhecimento. Mariana Schaui, num texto clássico que chama Janela da Alma, Espelho do Mundo, eu recomendo como leitura complementar. Este texto se encontra naquela coletânea, é organizado por Adalto Novaes, pelo Sesc, sobre o olhar. Então, esse texto é muito ilustrativo desta ideia que estou apresentando para vocês, da relação entre ver e tomar conhecimento. Então, lá, cito a Schaui, ela faz uma definição que eu acho que esclarece mais ainda esta raiz etimológica que ela apresenta. Aliás, eu quero me encorajar, eu falei, é de Gamorã que recupera a ideia do Vais, na realidade, é da própria Schaui. Presente lá no texto. Então, citando a Schaui. Ela diz, esse laço entre ver e conhecer, de um olhar que se tornou cognoscente, não apenas espectador desatento, é o que o verbo grego eidor exprime. Eidor, significa ver, observar, examinar, fazer ver, instruir, instruir-se, informar, informar-se, conhecer, saber. E é da mesma raiz do latim, vidior, que significa ver, olhar, perceber. E relacionada com a palavra visor, que significa visar, ir e ver, examinar e observar. Isso está na passagem da página 35 do texto. Então, veja, dos cinco sentidos, diz a Mariana Schaui. Somente a audição rivaliza com a visão no leste do conhecimento. Os demais estão todos ausentos ou operam com a metáfora da visão. Por exemplo, falamos em captar uma visão ou agarrá-la. Falamos em beber ideias ou opiniões naquela fonte ou nesta fonte. Em tocar neste ou naquele ponto. Em português, Schaui diz, por vezes, dizemos, tem ou não tem cheiro de verdade esta coisa, né? Então, veja, por exemplo, agora o sentido desta metáfora em relação às fake news. Como é que nós distinguimos aquilo que olhamos para tomar conhecimento e para distinguir aquilo que é falso e de verdadeiro? Ou seja, o que é aquilo que tem cheiro de verdade é aquilo que não tem cheiro de verdade. Portanto, aquilo que não cheira bem torna-se suspeita. Além disso, o mais importante nessa metáfora, ou nessas metáforas, que a filósofa brasileira, Malena Schaui, nos faz refletir, é que essa ideia do ver e conhecer, ou ver para tomar conhecimento, há uma dimensão tátil, digamos assim, uma dimensão olfativa e gustativa, e sinestésica, obviamente. O que interessa, obviamente, nessa ideia tátil, olfativa, gustativa e sinestésica, é que quando nós refletimos sobre algo que vemos ou olhamos, nós fazemos ou trazemos o invisível, através do pensamento, portanto, da reflexão, para o visível. Repetindo, pelo pensamento, nós trazemos, ou tornamos o invisível, visível, através do exercício mental, ou do exercício analítico, dessa coisa que nós percebemos, ou vemos diante do mundo. Ora, é daí que nós trabalhamos a segunda ideia, depois do ver, que é o sentido de percepção. Ora, percepção vem de percipio, que se origina em cápio, que é agarrar, prender, tomar com, ou nas mãos, empreender, receber, suportar. Parece assim, portanto, que percepção enraiza-se no tato e no movimento. E não é por acaso assim que as teorias do conhecimento sempre a considerassem uma ação ou paixão pelo contato. Quando nós falamos, os sentidos precisam ser tocados pela luz, pelo som, pelo odor, pelo sabor, para sentir a dimensão da palavra, ou do próprio sentido que a palavra quer exprimir. Citando o filósofo Merleau-Ponty, diríamos, então, que a visão se faz do meio das coisas e não fora delas. Isso impede, por exemplo, que essa filosofia da visão, que concebamos o olhar como operação intelectual, pondo o mundo como representação do conceito. Opa! aí, muito importante. Então, repetindo, a visão se faz do meio das coisas e não fora delas. Esta é a visão de percepção de Merleau-Ponty. entrando, portanto, em contraponto, e eu não gosto muito da palavra oposição, mas é a palavra que me falta e acho que melhor para usar agora, ela que se contrapõe ao mero olhar como operação intelectual, ou como uma mera percepção de colocar ou perceber o mundo como representação do conceito. Então, dito e feita esta primeira exposição geral, digamos, do sentido etimológico, de ver, como vai, que é tomar conhecimento e ter conhecimento e distinguir com a dimensão do olhar e, portanto, dizer que a visão se faz ou ver se faz do meio das coisas e não fora delas e, portanto, não é uma mera representação do conceito, que passaremos diretamente e mais especificamente para o texto de Edgar Morin. Veja, e aí ele começa no texto trabalhando a dimensão do saber ver. E nesse saber ver ele começa também a primeira, primeira, com o primeiro exemplo, digamos, muito interessante, que é relacionado à dimensão da percepção. Morin diz que toda percepção comporta um componente alucinatório. Portanto, dizer um componente alucinatório da percepção é determinado não por um fator irracional, mas por um princípio de irracionalidade. Opa, vamos trabalhar melhor isso. Qual é o exemplo que Morin diz ou cita aí no texto, perdão, perdão, para dizer que que mesmo a irracionalidade comporta um princípio de irracionalidade. Melhor dizendo, que o componente alucinatório da percepção é determinado não por um fator irracional, mas por um princípio de irracionalidade. veja que interessante. O exemplo que ele dá no texto, vocês vão lembrar aí, que era racional que o grande atropelasse o pequeno porque aquela racionalidade dava coerência à visão dele. Ele está se referindo aqui ao acidente que acontece no trânsito onde um carro albarrou a motocicleta e, portanto, pela racionalidade da percepção na mente do Mohan foi o grande que bateu no pequeno. Portanto, o choque produziu, digamos, uma racionalização imediata na percepção do próprio Edgar Mohan. Mas, diz ele, como é que a alucinação ou a percepção foi esclarecida? na medida em que uma nova informação afastou outra quando ele tomou conhecimento, por exemplo, que foi o pequeno que bateu no grande e não o contrário. O que interessa dizer aí é o seguinte, diz o Mohan, é que a emoção desempenhou um papel ligado à racionalidade representativa. Quer dizer, a imagem do grande abarruando o pequeno associa a imagem do fraco pelo forte. Esta é a dimensão emotiva, digamos, que tomou conta da racionalidade do nosso grande Edgar Mohan. Na citação da página 25, diz ele, portanto, e o temor pelo ferido ligando-se ao sentimento da injustiça reforçava a certeza da minha percepção. quer dizer, essa ideia ética que também está presente na percepção. Mas, obviamente, que ele não estava implicado diretamente na colisão, e, portanto, o choque material e moral não foi tão significativo assim. Por isso, o componente alucinatório da percepção dele pôde ser eliminada desde as primeiras indicações que ele corrigiu quando chegou a informação nova que tinha sido o pequeno que tinha batido no grande. Ou seja, fora o pequeno que atravessou o sinal vermelho e não o carro maior. Resumindo, portanto, esta passagem de que a percepção comporta um componente alucinatório, é importante dizer o seguinte, assim, não é somente a intrusão de um componente alucinatório afetivo ou mágico que nos pode enganar, é também o componente aparentemente lógico e racional. O que era racional? O grande bater no pequeno. Né? Em outras palavras, devemos desconfiar na nossa percepção, tanto daquilo que parece absurdo como também daquilo que parece evidente porque lógico e racional. Aqui é muito interessante nós desmistificarmos aquele velho chavão que adoramos falar, que a imagem vale por mil palavras. Balela, mentira. Ao contrário, na própria palavra, você pode ter milhões de imagens escondidas sob ela. Como, por exemplo, na página 24, onde ele faz, o Mohan fornece um segundo exemplo dessa alucinação em relação à palavra ero ao invés de erro. E ele se pergunta quantos que leram o texto perceberam esta dimensão de um equívoco, digamos, na palavra. Portanto, a digitalização foi feita, mas é óbvio que a organização racional do nosso olhar faz com que aquilo pareça algo coerente. Portanto, uma percepção que não apresenta erros no primeiro momento. portanto, a alucinação em Edgar Mohan para pensar a percepção e, portanto, para o saber ver é fundamental. Portanto, repetindo, toda a percepção é reforçada por uma componente ou por um componente alucinatório. Mas o mais importante que diz Mohan não há uma diferença intrínseca entre o plano da representação perdão, no plano da representação entre percepção e alucinação. Eu não sei se está claro isso, repetindo, para reforçar e para fixar melhor esta ideia de que toda percepção é reforçada por um componente alucinatório. É porque também não há diferença intrínseca no plano da representação entre alucinação e percepção. Quer dizer, há uma componente de racionalidade naquilo que eu percebo. Deixando mais claro isso, vamos ao explicare, que é desenrolar os argumentos. Ou como diria o Descartes lá em no método, é construir cadeias lógicas de raciocínio. Diz Mohan a visão do alucinado tem as mesmas características que a percepção real para o não alucinado. por quê? Porque a visão deste alucinado é dotada também de um sentimento integral da realidade. Portanto, real é aquilo que eu percebo como realidade e faz sentido na minha percepção. Portanto, a percepção é um processo circular que se faz na projeção sob a forma de visão da representação mental sobre fenômenos exteriores dos quais se originam. Repetindo, na primeira definição, portanto, de percepção, na página 26, diz Mohan, a percepção é um processo circular que se realiza na projeção sob a forma de visão da representação mental sobre fenômenos exteriores dos quais se origina. Nesse sentido, todos, em casos extremos, por exemplo, podem estar sujeitos a alucinações. Por exemplo, em situações de cansaço, de estresse, condições de angústia, exaltação eixo coletivos. Por exemplo, esse momento que vivemos no mundo, onde atravessamos o problema do Covid-19 ou do coronavírus. Certamente, há muitas componentes alucinatórias diante do que está se produzindo com este fenômeno. Muito fenômeno de estresse, portanto, a percepção sobre o fenômeno tem uma componente de muita alucinação também. Quando nós formos lá à frente trabalhar com as ideias de subinformação, superinformação e pseudoinformação, nós vamos perceber boa parte dessas componentes alucinatórias presentes diante desse fenômeno contemporâneo. E aí, distinguindo, percepção de alucinação. Mohan diz, alucinação é uma representação provocada por estímulos cerebrais internos. E qual é a distinção fundamental para estruturar a sociedade entre percepção e alucinação? Mohan diz, obviamente, que essa distinção se dá por meios reflexivos, quer dizer, por aquilo que apela para uma coerência lógica, ou para uma plausibilidade ou pela memória do fenômeno. Por exemplo, quando dizemos, não, isso não é possível, isso não existe. Ou, obviamente, também para referências exteriores. Quando dizemos assim para a pessoa, será que você está vendo a mesma coisa que eu? portanto, não é plausível, por exemplo, que um livro seja um copo com água. Não é? Portanto, na memória dos sapiens demos, que somos todos nós, não é? Há uma memória coletiva que percebe o copo que serve para determinadas funções na sociedade e o livro para outras funções. Portanto, não é plausível, portanto, não apela para uma coerência lógica dizer que copo é a mesma coisa que livro. Embora, no terreno da metáfora, da metáfora, podemos dizer que bebemos naqueles livros, naquelas fontes, mas não do ponto de vista da experiência objetiva da função que os objetos exercem na memória social. Então, esta é a primeira distinção, digamos assim, plausibilidade e a memória dos objetos, ou dos fenômenos, para dizer que isso não é possível, isso não existe. Por mais que alguém esteja dizendo que o copo faz com que eu leia e o livro faz com que eu beba. espero que isso esteja claro. Ou referência exterior, essa que eu acabei de falar aqui. Não, você não está vendo a mesma coisa que eu, óbvio, que copo e livro são coisas diferentes. Então, não é só o mecanismo, digamos, dos estímulos cerebrais internos. Resumo, portanto, por esta ideia de distinção entre percepção e alucinação, seria o seguinte, quer no sonho, quer na alucinação, a distinção entre a visão real e a ilusão não é dada imediatamente. Cito Mohan, com efeito, vivemos nossos sonhos quase sempre como se eles fossem a nossa realidade. Quais são as estratégias, portanto, que o Mohan sugere de elucidação da alucinação? Claro, é muito fácil diz Mohan, elucidar quando a alucinação é muito extravagante, quer dizer, quando aquilo que experimentamos é muito forte, digamos assim. Um exemplo que eu gosto de dar muito nas aulas é um conto do Eduardo Galeano, uruguaio, sobre um índio que todos os dias tocava um instrumento numa esquina, um violão, e um certo dia uma pessoa chegou e disse olha, vou te dar um violão de presente, e deu o violão, no outro dia a pessoa passa e o índio continuava a tocar seu instrumento imaginário e a peça física do objeto do violão estava ao lado do índio. Quer dizer, essa é a alucinação extravagante, o que é real e o que não é real? Nós temos duas realidades, só que uma é factiva enquanto experiência do que o objeto exerce na memória social e outra não, mas óbvio que eram dois violões, um na ordem do imaginário e do simbólico e outro na experiência da objetividade das funções que os objetos exercem no mundo. Mas não dá para dizer que o objeto imaginário do índio não é real. portanto é muito difícil digamos assim quando o sujeito acredita antecipadamente na realidade dos fantasmas, espectros, espíritos que lhe parecem ou que lhe aparecem. Mas diz Mohan é igualmente difícil também quando se trata de alucinação coletiva pois a referência a outro inverte seu valor de verificação. Nós podemos citar nesse exemplo de alucinação coletiva as seitas políticas e religiosas. Se nós levarmos em consideração a situação atual do Brasil nós temos vários exemplos desse fundamentalismo no plano da política subsumido digamos aí numa ideologia fortemente teológica e por vezes moralista em relação por exemplo à questão da sexualidade do gênero fazendo com que surja na esfera política e na esfera coletiva uma ideia de um sujeito do mal do sujeito da impureza social que são aqueles por exemplo que pensam o diverso na sexualidade que pensam a política de outra maneira o que pensa por exemplo a inclusão de tudo que é diferente na esfera coletiva que pense no plano da democracia por exemplo quer dizer que pense no plano como diria Edgar Morin onde inclua o antagônico o divergente mas também que inclua a complementaridade esse é o plano digamos de uma verdadeira democracia cognitiva então as seitas por exemplo religiosas elas são muito 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 digamos fortemente exemplares desta visão que Edgar Morin está chamando a atenção é muito difícil você fazer a alucinação daquilo que é uma alucinação daquilo que não é o que é uma percepção que portanto que tenha plausibilidade de ter a memória de racionalidade social porque eles acreditam piamente naquele fundamento alucinatório ou seja ele diz isto é real o exemplo prato nós tivemos no Brasil nas eleições em 2018 foram a quantidade de fake news que o Brasil experimentou o exemplo mais objetivo que circulou em WhatsApp por exemplo em grupo de WhatsApp foi a famosa mamadeira de piroca passado pelos grupos bolsonaristas especialmente em grupos familiares e religiosos tentando incutir com determinado candidato com ideia diferente traria por exemplo a ideia de destruição da família harmoniosa pura e etc num plano mais universal você pode pensar por exemplo no Estado Islâmico onde reivindicam a pureza de um mundo mítico imaginário de um sujeito que tem que se livrar de qualquer ofensa do Ocidente portanto para fechar essa ideia da estratégia da elucidação e da alucinação que é necessário no saber ver ou para o saber ver em Edgar Morin cito o próprio Morin diz ele assim devemos desconfiar de nossos olhos pois não são os olhos que veem atenção é o nosso espírito por intermédio dos nossos olhos quer dizer é a nossa é a nossa mente que 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 vê através dos nossos olhos e aí onde está a ideia da Mariana Schauer no início do texto que os olhos são as janelas da alma como ilustração disso eu relembro aqui eu não não me exponho agora aqui mas como exercício para vocês em casa ou quando puderem olhar é uma reflexão que Michel Foucault faz de um quadro do pintor surrealista belga René Magritte que chama-se A Traição das Imagens o quadro e lá está escrito isto não é um cachimbo e o Michel Foucault vai fazer toda uma reflexão daquilo do que é real e do que não é em relação a esta pintura do Magritte não é? só para lembrar é é é um desenho de um cachimbo e embaixo está escrito isto não é um cachimbo lá está escrito em francês é cinepapip perdão pelo meu francês é e o paradoxo é não é um cachimbo não é um cachimbo porque é um quadro mas no quadro percebemos um cachimbo que embaixo dizemos que não é um cachimbo então veja nós sabemos que na experiência coletiva o que é o cachimbo mas obviamente que o cachimbo está presente no quadro não tem a mesma função e a mesma experiência do mundo coletivo do que desenvolve o cachimbo do ponto de vista material prático como objeto na experiência do mundo social não fumamos com o cachimbo de Magritte embora saibamos que com esse cachimbo de Magritte experimentamos um cachimbo imaginário e também remete a um cachimbo objetivo ora este quadro na realidade remete pós essa ideia da elucidação da alucinação e da percepção a ideia de testemunho que é uma ideia muito importante eu sugiro que leiam com bastante cuidado esta passagem porque serve bastante para as nossas pesquisas na realidade o que nós somos na realidade é testemunhos quando fazemos tese, dissertações TCCs quando construímos as nossas pesquisas porque fazemos na realidade um testemunho ocular mas é bom dizer diz Mohan que esse testemunho ocular não passa de um elemento para um trabalho de reconstrução e verificação através de confrontações dos dados relembrando aqui Bruno Latour na realidade o que fazemos são confrontações de controvérsias desses dados então é assim que fazemos com as nossas pesquisas nós recebemos nós temos nossos insights recebemos as informações para transformar em conhecimento a partir da verificação e da reconstrução desses dados que recebemos e das confrontações portanto confrotações e controvérsias é o que fazemos o tempo inteiro com o testemunho ocular que exercemos ora e o que fazer com as informações e ou com os dados de nossa pesquisa Mohan relembra que não devemos esquecer que a palavra pesquisar significa buscar informação sobre algum assunto etc e a palavra pesquisa significa pesquireire pesquireire diz Mohan etimologicamente significa procurar cuidadosamente pesquisar cuidadosamente é assim que nós fazemos repetindo com as teses com as dissertações não é num texto num relatório de pesquisa para um TCC ou para uma publicação em artigo é o pesquisar cuidadosamente é o pesquireire que nós fazemos para percebermos a partir das confrontações e reconstrução e verificação dos dados as controvérsias que aquilo se apresenta na pesquisa assim pesquisar é é uma tarefa de serendipididade serendipididade é uma expressão que Mohan gosta de usar também ele diz que esse termo serendipididade advém da prática dos arqueólogos que é procurar cuidadosamente o que o arqueólogo faz ele descobre lá uma peça determinada informações um achado arqueológico e ele vai pesquisar aquilo cuidadosamente para reconstruir a história por exemplo da civilização que seja animal que seja do sapiens demens etc portanto o pesquisar é o objeto de seleção e organização das informações em conhecimento é assim que fazemos no processo do pesquireire quer dizer nós selecionamos e organizamos as informações e as transformamos em conhecimento e fazemos isso a partir de uma procura cuidadosa né ou de uma serendipididade de uma lentidão quisermos nós oxalá que fizéssemos isso né diante das nossas pesquisas talvez depois dessa experiência de confinamento eu não chamaria não necessariamente de confinamento mas de um de um grande internamento social relembrando aqui a primeira parte do Michel Foucault na história da loucura né nós já vivíamos esse grande internamento com a esfera digital se aprofunda agora com o internamento compulsório e portanto estabelecemos novas imunologias como diz o Peter Lothar Dijk mas voltando eu espero que com esse grande internamento da experiência do coronavírus nós reaprendamos esse exercício ético da serendipididade na pesquisa quer dizer de procurar cuidadosamente não é de lapidar cuidadosamente o dado e refletir sobre ele porque a a a dimensão frenética civilizatória em que entramos não tem permitido esse exercício ético bom e por que porque nós porque não tem permitido porque nós temos vivenciado civilizatoriamente aquilo que Edgar Morin chama de miséria informacional quer dizer os pesquisadores jornalistas sobretudo os produtores ou os mídias mergulharam de uma vez por todas e é muito importante que todos façam isso esse é o papel fundamental digamos político ético científico pedagógico de pesquisadores e mídias ou de jornalistas que é mergulhar nos problemas da sociedade como estamos fazendo agora com o coronavírus entretanto que ao fazer isso diz o Edgar Morin onde é que produzir uma miséria informacional na medida em que com este processo passamos a sofrer de super informação sub informação e pseudo informação o que é a super informação é o excesso que abafa a informação é aquilo que não permite que meditamos sobre os fatos porque logo imediatamente são substituídos por outros portanto assim ao invés de ver ficamos cegos diz Morin dentro de uma nuvem de informação basta que a gente pense as imagens fortes de catástrofes por exemplo mostradas pela mídia as imagens cotidianas em relação aos fenômenos que estão vivenciando o coronavírus quer dizer isso no plano da informação mas também do conhecimento nós também vivenciamos muita a dimensão da super informação na medida em que entramos no excesso por exemplo que eu denomino de empilhamento teórico dos dados basta que a gente pense o que significam as teses e as dissertações depois do fenômeno da internet como pesquisar depois da google mania quer dizer depois do wikipedia depois do big data quer dizer como selecionar como estabelecer essa inepilidade diante dessa grande massa de dados que passamos a ter infinitamente maior depois do fenômeno da internet qual é o problema da super informação é que a informação desta maneira nos submede no informe quer dizer no mero dado no mero ponto da simplificação da informação e desta maneira é que passamos a experimentar a subinformação quer dizer a informação desta maneira associa-se à informação ficção na medida na medida em que continentes inteiros tornam-se desconhecidos explicando melhor ora se vivenciamos a dimensão da super informação do excesso de informação que abafa a informação é óbvio que há muita dimensão daquela informação que eu recebo que torna-se desconhecida e portanto é isso que Mohan chama de uma zona de silêncio sociológico e político aí no texto ele vai dar ele vai dar ele vai citar a visita de Nixon por exemplo à China como a subinformação se transforma num componente ou numa zona de silêncio sociológico eu não vou repetir aqui ou a era do estalinismo por exemplo com a pseudo informação ou com o nazismo o nazismo foi um grande produtor de subinformação quer dizer eu construo um cenário para não ter dado o fenômeno então eu escondo mostrando é assim por exemplo as fake news ou as deep as deep fake por exemplo que nós vamos passar a vivenciar fortemente certamente nesse cenário pós-coronavírus se houver eleições em 2020 ou nas eleições de 2022 e é nesse após a subinformação nós entramos na terceira dimensão da miséria informacional diz Edgar Morin que é a pseudo informação que na realidade é a mentira como verdade é aqui a fake news que Morin num livro de 1981 já apontava com algo fundamental do ponto de vista sociológico e o que é a mentira como verdade ou a pseudo informação é aquilo que não se vê o que é e vê-se o que não é assim o que não é é uma vil calúnia repetindo o que é a mentira como verdade não se vê o que é vê-se o que não é assim o que não é é um exemplo as fake news as fake news é aquilo que que não é e termina sendo algo verdadeiro quer dizer o que não é é e portanto não se vê o que é diante daquilo que recebemos bom esta é a primeira parte digamos assim da exposição voltarei depois noutra exposição para falarmos da questão da informação da distinção em relação a questão da ideologia ou da virtude da própria informação tá bom voltaremos no segundo segundo vídeo para tratar especificamente da informação beijo tchau